Governo parceria com a Fundação Carbon Offset Timor, Kuda Aymahoni, Rihung Idarecim, Yasuko Manglala, posto administrativo Soibada, município Manatoto. Diretor executivo da Fundação Coti, Alessandra Sarmento Hateten, programa Kuda Ayoane, o objetivo é absorver dióxido de carbono. Executivo relata durante a existência da Fundação Consegue Kuda Ayoane, Há muito que rihung atos dolo recém. O objetivo número um é a segurança sobre a vivência Ayoane. Taxa de moris, o que é Ayoane, quanto a menos taxa de mortalidade, o que é Ayoane, Rassim. Essa minha atividade é de 2009, portanto, existe durante mais de quase 13 anos, e há 13 anos de idade, a gente cuidou mais de 350 mil. Arbores, já posto na clube, suibada, e também a gente vai fazer uma barriga, e a gente vai fazer uma barriga, e a gente vai fazer uma barriga, e a gente vai fazer uma atividade que vai fazer. Diretor geral, meu ambiente, João Carlos Suárez Ayoane, a atividade de Kuda Ayoane é importante, a gente pode reduzir o risco para o raihalai, no modo que responde ao valor econômico ambiental. Aformento pessoal na clube, a gente vai fazer uma barriga beleza, o que certão funciona na defIDência? A gente vai fazer um ehehe, e a gente vai fazer uma barriga, a gente vai fazer uma barriga, e a gente vai fazer um castigo para as barrigas. Então, volunteerede, enquanto a parte saubular, A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL